O que é que é material para quem é preguiçoso, olha o cabo, o cabo da enxada, de ferro. É que é enxada de, é para não empalhar o servente aqui, olha o pedreiro, o pedreiro mandou fazer uma enxada para o servente, olha aí, está vendo aí, pronto, quero ver agora o servente reclamar que a enxada está ruim, reclama é porra, e fora que eles vão fazer com as pá, com os picarete, com a, pronto, aí olha. E, não tem moleza não aqui. Cadê o João, cadê o João, a cobra já pegou ele, a cobra? É daí João, é mais fácil ter uma cobra aí nesse pé de cajada do que dessa água, João. E é mesmo, viu, é mais fácil ter aí em cima do que em baixo, mano. É verdade, cara, com anaconda aí, ela te engole aí em cima mesmo, é mais fácil ter em cima mesmo do que em baixo, olha. E esse camarão tem um camarão ralento? Tem? Vixe, tem um pronto. Se o João, se o João não falar nada, é porque ele está, o camarão enrolou o rabo do camarão no pescoço dele. É bem, gente, eu acabe a gente aí, eu acabe a gente ali, eu acabe a gente ali. É, eu acabe a gente ali, eu acabe a gente ali.